Andando pelas ruas e demais vias de Alfenas, uma cena se mostra comum. O número elevado de animais abandonados. Para amenizar tal problema, surgiu o projeto Amor de Cão, que busca dar amparo àqueles que não têm um lar. A gente vê muitos cães abandonados, a gente pensou em dar qualidade de vida a eles, com alimentação, castração e cuidados com a saúde quando eles ficam doentes também. Proteção, abrigo, vestimenta, todo conforto que um animal necessita para ter uma vida saudável. De acordo com dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, estima-se que mais de 30 milhões de animais estejam abandonados em todo o país. Um fator preocupante que desencadeia outros problemas. Os animais na rua, eles provocam acidentes, acidentes de trânsito, mas eles têm que ser respeitados e como eles vivem na rua, não se adaptam mais com a adoção. Então, é o ambiente deles, eles têm que ser cuidados nesse ambiente mesmo, na rua. São cinco cães, né, para cada dez moradores de rua, em média. Então, essa população vem aumentando bastante, por causa da natalidade devido à falta de castração. E a castração é uma coisa que a gente quer colocar em prática mais rápido, para que tenha esse controle, não esteja nascendo muito mais cãezinhos para ficar desamparado. Quem está de fora também pode ajudar. O grupo Amor de Cão busca apoio de pessoas e parceiros que, de alguma forma, colaborem garantindo os recursos necessários para que o trabalho seja continuado. O projeto, como ele visa saúde animal, a gente precisa sim, porque para a saúde a gente gasta muito dinheiro, né, dinheiro com medicamentos, a gente aceita doação também em medicamentos. Qualquer coisa é bem-vinda, tá, eu não tenho nada de dinheiro para dar para o pet, mas eu tenho um móvel que está parado ali, ele serve para a gente. Canos de PVC que esteja parado, contribuindo para a dengue aí, né, acumulando água. Então, dou para a gente que a gente é bem-vinda, a gente vai fazer um bom uso dele. Tá, e mais colaboradores aí para estar vendo os cães. Como a gente não chipou os cães, a gente precisa de bastante dinheiro para isso, chipar os cães para a gente saber exatamente onde eles estão e que qualidade de vida eles estão tendo. Então, vamos lá.